Música Olha a nossa A nossa Tá, tá, que eu falo sempre bem Ó minha amiga Olha Quer dizer, podia estar um bocadinho mais alegre, não é? Falta antes a música, o carrocelo Podíamos ir abanar um bocadinho o capacete Que não dá E a gente assim teve que fazer pela vida Comemos só uma sardinha Bemos um tintito e chega Mas vimos aqui comemorar A Santa Iria Desde quando éramos pequeninas Eu sou Tomara Venho à feira desde os 6 anos de idade Em que em Tomara na feira de Santa Iria havia 3 circos 3 circos 2 carrosséis 3 pistas de automóveis 1 poço da morte O Roberto Tudo isso e eu sou desse tempo Desde os 7 anos Como que as têm as cirurgias? Como que as cirurgias? Não Só de vez em quando Já estás farto? Estou farto, é verdade É verdade Isso é uma coisa que fazemos todos os anos Portanto, isto é uma tradição Tivemos estes 2 anos de confinamento Mas agora repetimos Temos aqui uma mesa com 70 pessoas Pais e crianças Dois Vai só aproveitar a feira? Sim, sim Olha, mas não querem provar um franguinho Que espetáculo Queremos provar tudo Tudo que vier, marchamos Eu sou um franguinho a você Olha, a fumacinha aqui, tá? Eu já vou sair daqui com a minha barriguinha bem cheia Vocês vão ficar aí com inveja que eu sei E nós nos vemos no próximo programa Com mais uma dica de um lugar incrível Para vocês conhecerem aqui e tomarem E por isso já sabem Sigam a Tomar TV No Facebook, no Youtube e em todos os lados Até a próxima Tchau